Tânia Alves e quero partilhar com vocês toda a riqueza que eu tenho vivido e comecei a viver desde o momento que eu conheci o método de aprovação através de uma amiga que enviou um link. Eu pude descobrir e perceber como é prático, dinâmico, interativo e eficiente o método de aprovação. Através dele eu aprendi a forma correta de estudar, de assimilar o conteúdo, como memorizar também, como dividir bem o tempo. Estudar em pouco tempo, já que eu trabalho, tenho uma vida corrida e eu vi que era possível, com o método, em pouco tempo estudar e assimilar o conteúdo e ter grande proveito disso. Então, assim, as orientações de professores, o conteúdo, a forma de estudar, cada dia que a gente transformou a minha forma de ver, de assimilar e de aprender a estudar para concurso público. Hoje eu sei como estudar de forma correta através do método e tanto é que eu fiz o concurso para a prefeitura aqui próximo à minha cidade, fiz também para outro órgão e consegui passar. E eu fiquei surpresa, porque assim, antes eu tentava e não conseguia, sempre não estava bem correta a forma de estudar. E através do método eu fui descobrindo onde estavam as falhas, onde eu precisava corrigir, onde eu precisava crescer e melhorar. Então, assim, hoje o método de aprovação, ele transformou a minha forma de estudar, a minha forma de ver o conteúdo, de assimilar, de acreditar até mais em mim, perceber que eu sou capaz, que eu tenho capacidade para aprender e estudar. E hoje eu indico para muitas pessoas que eu conheço, para todo mundo o motivo comprar, motivo também aprender e guardar para sempre, porque o método, ele transformou a minha vida, me proporcionou o concurso na hora que eu não queria, estou me preparando agora para o que eu quero, que é o TRE, ou futuramente, quem sabe a Receita Federal, e eu acredito, porque o método fez eu acreditar, acreditar nessa força que está dentro de mim, que eu sou capaz de vencer. E com as orientações dos professores, com a minha forma de estudar, seguindo o método, eu descobri que eu sou capaz de passar em qualquer concurso. E se eu passei nesses que não era a minha área, imagina naqueles que é a minha área. Então, vale a pena. É transformador, é renovador, e ele sabe o que é essencial para cada estudante, para cada concurseiro. Por isso eu indico e oriento. Por isso que é bom, a gente deve partilhar. E o método da aprovação foi uma grande riqueza que aconteceu na minha vida, e eu tenho espalhado isso para muita gente. Então, vamos estudar com o método da aprovação. Aí está o resultado eficaz para qualquer aprovação em qualquer concurso. Até mais!